Foi tranquilo, graças a Deus. Hoje em dia a gente tem saúde, o resto é tranquilo, né? Você que ficou em casa, como é que foi o carinhado de vocês? Foi bem, foi tranquilo? Foi ótimo, professora. Graças a Deus. Foi bom também. Tranquilo. Hoje, nossa aula vai ser aula de revisão, né? Uma revisão aí preparatória para a prova, que a provinha de vocês será a próxima terça-feira, certo? Então, próxima terça, vocês terão aí a provinha teórica. E aí vocês podem até perguntar, né? Professora, vai poder vir todo mundo fazer a prova? Como? Por quê? Porque nós temos salas disponíveis que a gente pode trocar. Quer falar? E aí, ó, não vai ser limitado. Pode vir a quem quiser, certo? Se quiser vir, todo mundo pode vir. Por quê? Porque nós temos salas disponíveis. Então, a gente pode decidir, né, a por. Em 12, 12, 12. Então, quem quiser me fazer a prova pré-inicial, não tem pra mãe. Professora, eu não quero vir, não vou me desculpiar, não vou me desculpiar, não vou me desculpiar, não vou me desculpiar, não vou me desculpiar aquela coisa toda. O que eu vou fazer? Para agendar, com o C.R.A. O dia que pode vir fazer a prova sozinha, certo? Então, quem não tem que saber fazer por todo mundo, marca o dia para fazer sozinha, certo? Mas, eu, como professora, eu indico quem puder vir na próxima terça, venha. Porque é bem diferente a gente aplicar uma prova comigo em sala, né, que possa estar ajudando aí com alguma coisa. Não que vocês virem a fazer a prova sozinha, junto com alguém do C.R.A. Então, eu digo pra vocês que é melhor que você leve em quem puder, né? Também não é. Então, eu vou fazer ça. Boa tarde. uma revisada, bem novidinha, porque a gente recebeu alguns conteúdos ali, né? E aí eu vou fazer essa revisão, trabalhando com uma coisa de quatro anos, depois a gente só tem uma habilidade, né? Um estudo dirigido para a prova da prova, não sei como, certo? Então, a gente tem uma mesma revisão da revisão da teoria, depois a gente faz uma atividade para vocês, né? Poder estudar em Paragô. Vamos lá, né? Como vocês sabem, o livro que nós estamos chamando, é o livro de atividade física de recreativo. Então, hoje, nós iremos finalizar esse livro como anúncio. E aí, a revisão do conteúdo para agora, até hoje, na próxima sexta-feira, eu queria saber de vocês, se vocês têm alguém aí, tem alguma dúvida sobre algum, sobre algum? Ah, professora, sim, eu estou muito a dúvida, acho que foi, né? Acho que eu ia me perguntar, peraí, tá? É, professora, é o último tempo do tal. Pronto, então, aproveita hoje para tirar todas as dúvidas que vocês tiveram, que vocês têm aí, a parte da aula, bom? Então, vamos lá. Você paga o último tempo que foi lá no comecinho, né? Vocês viram lá no comecinho do módulo. Então, nós iremos revisar um pouquinho sobre nós, hoje, a princípio modificado, a interesse de atividade física para a ética de equilíbrio, a atividade física para a volta do movimento, a equilíbrio especial, a gente vai treinar a motividade de equilíbrio e de exercício de resistência, que agora tem referência. Certo? Então, vamos lá. Sobre a princípio modificado, o que é que vocês lembram, devem falar, o livro, a gente vai perder o nosso primeiro dia de aula aqui. Vamos lá, com o meu irmão. Primeiro dia, trabalha a mente. Amém, pra mim. Até o que é que vocês lembram, tá? Tá, 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 tá. A gente, a psicomotricidade, né, se a gente pegar a palavrinha psicomotricidade, a gente já sabe que faz a questão da questão psicológica e a questão da motricidade do corpo, né, da coordenação. Então, a gente sabe que a psicomotricidade, ela é a ciência que tem um objetivo de estudo, o homem, através do seu corpo, em um homem, em relação ao meu que vem. Nós sabemos que todo mundo, quando nasce, todo recém-nascido, toda criança, ela nasce sem saber, literalmente, de nada. Nada, é isso? Ou a pessoa já sabe que está fazendo tudo? Nada, não. A criança não vai passar. O que é? Pois é, eu acho que eu não quero entrar. A criança, cuidado pra você não se machucar. É, é, é. E aí, a gente sabe que o recém-nascido com ele nasce, ele não sabe de nada, né, mas ele nasce com reflexos primitivos. O que é isso? São reflexos que vai ajudar na sobrevivência dos primeiros meses de vida da criança. Então, a criança, ela não sabe enganar, andar, sentar, ela não sabe comer, ela não sabe falar, não sabe nada disso. Porém, ela nasce com reflexos para ajudar na vida dos primeiros meses de vida a sobrevivência. Que reflexos são esses, né? Por exemplo, o de sucção. Toda criança recém-nascido nasce com reflexos de sucção. Quando ela, qualquer coisa que coloca na boca da criança, ela vai sugar, né? Por quê? Porque ela está sendo estimulada. E aí, a gente sabe que o recém-nascido, ele tem esse reflexo de sucção, porque ele necessita comer. Então, qualquer coisa que se coloca na boca da criança, ela vai fazer o óbvio e o peitozinho de sugar. É tanto que tem uma inscidência estranha. Que a mãe acabou de dar o mesmo bebê, aí chega uma pessoa, aí coloca, por exemplo, uma chupeta na da criança. A criança pega com toda força, né? A pessoa diz, menina, vamos salvar o reino de fogo, o bichinho. E a mãe acabou de aglomitar, a mãe diz, acabou de aglomitar, a mãe diz, acabou de aglomitar, a criança está aglomitando. Por quê? Justamente não é a fome, é o reflexo. Se você colocar essa fome na boca da criança, ela vai se dar como se fosse realmente o vínculo do peito da mãe. Por quê? Porque ela não é específico de ter esse movimento que faz aglomitar, né? E aí, existem outros reflexos também que tem ali, quando a criança come, por exemplo, quem queimou e já levou o filho ao pediatra, quando o processo do pediatra ele resolveu ir na rua. Ele pega nas mãozinhas da criança com o suco, levantar, ele bate e fala na criança se assustar, para ver se os reflexos dessa criança está ok, né? Então, por exemplo, ele sente que vai aglomitar o chão para essa criança, tem um reflexo para os garfios, pega a criança e pega esse posto para andar, para ver se tem um reflexo para a marcha. Tem que viver tudo isso, por quê? Porque se a criança não tiver esses reflexos, é sinal que a criança pode ter alguma patologia patológica. E também existem alguns reflexos que são patológicos. E se a criança tiver, vai ser a dificuldade de alguma patologia no arroz, certo? E aí, a gente sabe que a criança vai atendendo algumas modalidades, como por exemplo, sentar, mudar, desenhar, falar. Por quê? Além de vocês, filiadores, a comunidade incentiva, ela estimula. Enquanto uma criança não fala papá ou mamã, a mãe, o pai, o cara. Diga papá, diga papá, é padre, o pai, o papá, mamã, mamã. Enquanto a criança não fala mamã ou papá, vocês não sabem estimular a criança a dizer, né? Também não vão mandar sentar. Enquanto a criança não ganha a habilidade de sentar, vocês não sabem estimular ela, de colocar ela sentadinha, como um patinho, um buqueteinho, para a criança colocar todas as outras, os outros padrões desse desenvolvimento. Então, a gente sabe que a desigualidade, ela está muito presente na distância, que é justamente nesse momento que nós estamos desenvolvendo as capacidades físicas e mobilizadas também, certo? E aí, a gente indica a palavra de desigualidade, a gente tem aqui, ó. O princípio vem de emoção, o pós-pós-pós-pós, que é a gente, o motim, o movimento mono e a idade das etapas do desenvolvimento mono. A gente sabe que as crianças, elas passam por essas etapas de aprendizagem, né? E aí, nós estamos aqui, os elementos da psicomotricidade, que eles dão a linha com o sistema do corpo da criança, todas as habilidades que a criança tem, né? E aí, nós temos aqui, ó, o esquema corporal, que é a consciência da criança, que é o próprio corpo. Nós temos a imagem corporal, que é como a criança se vê, por isso que é importante a criança, ela se vê no circuito de ver, para ela, para ela, se reconhecer. E aí, nós temos aqui na imagem corporal. o tônus, que é a tensão fisiológica do músculo, todos vocês que estão aqui têm uma tensão fisiológica do músculo normal, por quê? Porque ninguém tem uma patologia, né? Quando o paciente tem o aumento desse tônus ou a diminuição desse tônus, vai dirigir aí a pressão do desenvolvimento da criança. Então, por exemplo, crianças como cidromididal, crianças que têm cidromididal, são crianças bem molas, bem flácidas, né? Essas crianças, elas já têm dificuldade em se desenvolver, porque justamente todos os gestos são diminuídos. Então, os ganhos que a criança vai ter mais rápido, vai ter um pouco mais lento por causa da sua tensão fisiológica do músculo. Da mesma forma que existe a tensão fisiológica aumentada, né? O aumento do tônus também pode prejudicar. Vamos, por exemplo, uma criança com paralisia cerebral. Tem aquelas coisas bem rígidas, né? É um exemplo de criança com o tônus aumentado. A água, o tônus acervado, pode até trazer alguns desconvidados, os tônus mentosos, os pezinhos, né? Oi? Estrofia, né? Sim, já. Estrofia, né? Estrofia, né? Estrofia, né? Estrofia. Estrofia, né? Estrofia, né? Estrofia, é uma coisa, estrofia, é outra. E aí, o tônus tem que ser extremamente aumentado. Então, quando a criança é normal, ela desenvolve bem forte, ela desenvolve bem certinho, mas quando ela tem alguma patologia que mexe com a questão do tônus, ela vai ter uma dificuldade aí, certo? Coordenação global, velocidade ampla. É quando a criança, ela trabalha grandes grupos musculares, como o andar, o correr, o movimento é um corpo como um todo, né? A gente sabe que a criança, ela tem uma coordenação inicial muito ruim, mas com o tempo que tanto, ela achava que ela vai melhorando cada vez mais. Uma intensidade fina, que são movimentos com grupos musculares pequenos, como, por exemplo, a pintura, o correr sozinho, né? São habilidades que a criança tem muita dificuldade inicial, porque a criança, ela usa, inicialmente, grupos musculares pequenos. Apenas grupos musculares grandes. Então, no caso dela lutar só o punho, ela luta conto. E a criança, ela fica desse jeito. Pra comer do mesmo jeito, ela não come assim. Ela já caixa todo o movimento de ombro, né? E não utiliza primeiro o punho. Mas depois, com muitos estilos, ela começa a começar a lutar, certo? É, a organização principal e temporal, que é a relação para a criança perceber do seu corpo no espaço. A gente sabe que a criança, ela não tem noção do que é grande, do que é alto, do que é baixo, do que é puro, do que é raso, né? Do que é imprensado, do que é largo. A criança tem muita dificuldade em entender o que é tudo isso. Então, tem vários vídeos de criança engalhada, né? No escã, cabeça presa, perna presa. Por quê? Porque ela jura ficar aqui ali. Porque ela não tem noção do escarço do acidente. Sim, caldo, sim, caldo. Sim, caldo. Por isso que a gente tem que estar com uma missão de pé do prato. Porque pode, sim, causar muitos acidentes. Ela não tem a sério, uma calçada alta. Ela pode passar de régua. Porque ela não tem noção que ali é alta e ela pode machucar. Estrada é perigoso da criança. Ela também não tem noção que ali é aquele... A calçada é alta, ela é irregular, né? Como é que a criança não tem noção de ficar cheio, de ficar fraco da vida? Ela acha que ele pode caber mais. Sobre um mês, ela vai começando a desenvolver como é que... Por isso, ela vai percebendo que aquilo, né? Ele não é pequeno, é larga, é vulnerável, é ruim. Ritmo. Criança é totalmente sem rito. Se você tem uma pessoa adulta, a criança não tem nada de falar, né? Não tem calma, não tem problema, não tem problema, né? Porque é que, no tempo, é que a criança não vai ficar passada muito. Por isso, criança é... Já conhece o que é? Mas a professora não tem que entender a criança, como é operar o que é? Não é para ajudar a idade, é dos estímulos. Quanto mais a criança foi estimulada, mais a criança se envolve rápido. É porque a criança tem aquela idade, para não falar que não tem um pouco de fato, que não tem um ano. Sim, mas o fato de você é para ter uma boa, é uma habilidade bem, bem desenvolvida. É, mas ela se envolve esse mundo, né? Sim, do estímulo. Ok, olha aí. Tem criança que anda muito rápido. Um mês, tem criança com nove, dez meses que já está andando. Já tem criança que demora muito, quatro meses, um, cinco meses para andar. Mas aí, se a gente for ouvir, faz parte, aquela criança que demora para ver, tem criança que nem tem um mês que já está andando. É a criança que vive mais no braço, é a criança que fica mais no caminho, né? E aquela criança que fica mais no chão, ela tem mais possibilidade de tentar andar, de tentar engatinhar. Então, o estímulo, justamente o estímulo de tentar instalar uma criança do sinônimo, ela vai aprender um rato. Ela vai transformando um ritmo. Tem criança que a família não tem o chão de cantar música, de ela brincar, de ela brincar, de ela não falar, não, 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 não. Então, as pessoas, as crianças, elas estão arritizadas, né? E aí, isso pode levar até que eu faça a luta. Por ... Vamos ver como eu acrescendo estou aprendizado. E aí, qual o quão que está achando que ela picou toda? Não, 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 não. Dos erros séculos, mas vai também rapport a ele. Não tem idade certa. Não tem. Mas até onde ela começa a fazer pra vocês, já, o desses ravos e autônoma. Mas até onde ela começa a fazer, a partir do 16H,ei. O que eu tenho que fazer de Taylor desde o 16H, me desśnieiro de moto. E aí, estabele as 환 привó-la com uma vovó, limpa a bichinha. Mas não é doer, porque tem criança que é pouco mais atrasada e que já é mais aguentado, né? Tem criança que por 4 anos já não sabe falar quase nada. Mas tem criança que por 1 mês já viveu o que foi. Tem criança que é assim, mas aí a casa tem isso mesmo. Cada pessoa tem. Agora, se ela é mesmo estimulada, mais ela vai depolar. Sim, ainda tem a questão de alguma coisa hoje que esteja atrasando o seu desenvolvimento também. Tem criança que por 4 anos já viveu o seu desenvolvimento também. Mas tem criança que eu tenho que fazer, mas eu tenho que fazer. O meu furo, o meu furo, é uma pessoa que está atrasando o seu irmão. Então, 3 anos já viveu e ele tá com a mulher. E esse irmão está... Marcia, é que eu vou fazer. Eu não sei sabe. A gente está atrasando o seu tempo. E eles estão atrasando o seu tempo. Aí está atrasando, porque... que ele acaba meio, provavelmente, não é o que ele tem, mas aí ele trabalhou em boa e ele não tem nem noção de entender, no espaço da cultura, do negócio de vida. Ele é o que eu amo, a gente tem aí, a gente tem uma coisa, é, ao grupo da música, nasciautismo, convidado, cuidado, 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 cuid e ele não consegue conseguir um valor da saúde. Você não consegue passar a saúde com a saúde normal. E ele vai cair na realidade e ele ficou com a saúde. A saúde é alta ou a saúde é alta. Pois é. E aí, a gente vai precisar de um valor da saúde. Que é a capacidade de um indivíduo se normalmente aos dois lados do povo. A criança, inicialmente, ela tem muita dificuldade. Ele tem o que é alto, é direito que ele tem. Ele tem o que é alto, é direito, é esquerda, é esquerda. Mas, então, o que é alto? Ele tem o que é alto. Crianças novinhas, elas gostam de se movimentar de óculos. Não se achando, Maria, ela não faz ouro. Ela não faz ouro. João, ela não faz ouro. Maria, eu tô doido, né? Aquele movimento todo. Por quê? Porque ela não desenvolveu a atividade pra ajudar o corpo. Pra ajudar o corpo todo, né? Mas, por quê? Porque ela vai saber a direita e a esquerda. Usar só um lado, usar o outro. E aí, é o tempo que nós estimulamos que vai fazer esse elemento ser mais de movimento. Exatamente. É tanto que tem crianças, por exemplo, que a família, ela estimula tanto a criança que a criança, muitas vezes, ela pula até tarde da idade. Né? Em totalidade. Você vê que a criança já vai fazer isso, e a gente já faz muito bem. Já tem criança que a gente sabe que poderia ter um potencial muito maior pra tarde de governo, mas já tem uma entrada aqui, que a gente também não tem esse estilo que precisa ter. Por quê? A criança, né? Toda criança, ela tem de 0 a 3 anos de idade pra desenvolver a má crescente com os seus neurônios, né? Tanto da questão da cognição, como também da questão da motricidade. Por isso que toda criança precisa ser diagnosticada em qualquer patologia até seus 3 anos de idade. Porque nessa faixa etária, que é a capacidade da criança que está muito ativa. Então, os neurônios dela estão amadurecendo, e ela tem facilidade de desenvolver muita coisa. Quando você passa nessa faixa etária de idade, aí você pode achar um pouco mais difícil com a possibilidade de uma criança. Então, por exemplo, uma criança, um pouco que, não sei o que você sabia, que é uma catéria do ocidente, que é um pouco menor do que o normal. A criança vai ter dificultado todos os movimentos do corpo. Mas, se ela for estimulada assim que ela tiver o diagnóstico, ela tem todo o potencial pra ter muitas habilidades envolvidas. Mas, pra essa criança, ela só vem ser estimulada a partir dos seus 4, 5, 6 anos de idade. Ainda pode que ela vai ter uma tração bem maior. É bem maior, tá? Boa tarde, caramba! Seja bem-vinda! Boa tarde! Posso avaliar corretite? Posso avaliar corretite? Boa tarde! E aí nós temos o equilíbrio, certo? Que o equilíbrio é a propriedade de um dos pequeninos e da sua olhada. A gente tá vendo todas as crianças que desfilebraram. Então, quando ela tiver que andar, a base dela tem a perca. Ela só consegue aparecer no berninho. A perna aberta, a quantidade de boas, né? Né? Não acho que não tem, que tudo que ela faz o calor, ela começa a reivindicar, começa a ser uma contabilidade. Mas, inicialmente, não. É bem assim, a cada um lado com o outro, né? Então, o público vai querer ser um xixi. Pois, é que é que é divino, né? É que a gente faz tudo, gente. Isso. Também, como tem criança, por exemplo, que tem pais que não tem o hábito de comprar a criança para andar com a pé na areia, com a pé na cama, né? Aí a criança está com um bom humor, de cultura, que é servido para andar. E a criança é muito visitada, tá? É muito... Tem um hospital, 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 né? Então, eles funcionam e não tem o hábito de desportar. É tão importante que, quando uma criança tem uma patologia, que ela não pode andar, que ela não pode ter desportação de desportar, nós trabalhamos desistindo com ela, a gente faz um tapete de processão. A gente coloca areia, a gente coloca beijão, de arroz, espuma, de arroz, 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 de arroz. Para que a criança, você, eu vou fazer um hospital, sim, tinha desistindo, né? Então, se não fosse importante, não precisamos estimular isso na criança, né? Passamos de pesquisa e modernidade, agora vamos falar sobre a diferença de atividade física para exercícios físicos. Na cabecinha de vocês, recordando os pesquisa atrás, qual é a diferença de atividade física para o exercício físico? Sácil, leite, sácil, treinado, digam-me aí, a oportunidade de atividade física é uma legada. Não, não é concreto. É uma legada que você faz uma legada. E isso? Muito bem. É uma legada que você faz uma legada. Muito bem. Não, não é concreto. Não, esse é o que faz o que faz. Esse é o que faz o que faz. Então você pode só no portal. Por exemplo, eu vou fazer esse cabelo e puxo o trem e o parque. Eu quero virar garota velha, eu vou fazer. A gente não vai fazer. Eu quero virar na chapa. É o que me diz, eu vou fazer. Eu vou fazer um trabalho que eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer um trabalho que eu vou fazer. Eu vou fazer um trabalho que eu vou fazer. Eu vou fazer um trabalho que eu vou fazer. Nós temos presente. Então minha ava, em casa, no ar, no ar. Já o exercício físico, eles são esses planejados. Onde a gente precisa ter uma sequência, séries e reflexões. A gente trabalha grupos musculares específicos. Certo? E aí tem um aumento de conceito. E aí tem um aumento de conceito. Então não esqueçam. A atividade física é a ação que não consertar isso. Já o exercício físico é uma atividade planejada. E aí tem um aumento deolitagem. O que me diz, eu vou fazer. E aí nós temos aqui os benefícios da atividade física. Eu sempre estou falando para vocês o quanto é importante a gente se manter ativo, a gente praticar a atividade física e a gente precisa. Eu estou sempre mostrando isso para vocês. E aí nós temos aqui algumas informações, alguns benefícios que quando a gente conecta a atividade física, a gente conecta a atividade física. E aí nós sabemos que os benefícios da atividade física, a gente conecta a atividade física, a gente conecta a atividade física, que é a atividade física. E aí nós sabemos que os benefícios são. para aqueles na relatividade, né? Por quê? Porque o ponto maior que vocês devem ter, que vocês conhecem, para tratar uma coisa aqui, é melhorar o sistema nervoso celular, melhorar a turma, o crescimento pulmonar, a sugestão de doenças, olha que maravilha, como doenças vacuadas, cardíacas, é isso que eu falo. A PC, alguém respondeu? Ou 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 ou? A' tela deגension, é isso que eu falo. O que é isso que é? É isso, é isso que eu falo. É isso que eu falo aqui, E agora eu falo aqui, melhorar a turma, os filmos, que é o melhorar a turma, os termos é muito bom, A gente se quer com os ruins e a gente libera o valor do prazer, o relaxamento, a felicidade, o que quiser. Precisa a unidade de atuação, o controle de ansiedade e a aumentar a autoestima. Quando a mulher começa a perder o ruim, ou seja, o empolgo, começa a perder os filhos, a autoestima, ou a sua autoestima, automaticamente, ela está só. E, né, a pessoa já sente mais difícil, já sente mais, constrói a pena que a carne que ele vai ter. Olha o velho. É, tem que olhar e fechar. Só o caminhar não garante de perda total, mas se correr, se caminhar é o mesmo, é o melhor mais do ar do meu pulmão. Mas tem que dar um caráter, caminhar, como a saída do caminhar é a melhor coisa que você quer. Agora, a faixa de feio, a ferro é a mesma comida. É o mesmo, é o mesmo. Eu estava fazendo isso, eu estou com o mesmo, eu estou com o que? Eu estou com o mesmo. É, eu estou com o mesmo, eu estou com a comida, é isso. Ô, eu estou com a comida, pô. Muito bem, é isso, é muito pesado, caramba. E aí, é, é, lovião, lovião, né? É, muitas vezes, o presidente acha que só a ganhar. A caminhada é o primeiro ponto que você precisa fazer junto com a alimentação saudável. Com a mesma coisa você comeu um prato de marmão, cinco pão no top, um pão de café e um pão de café e um pão de água, achando que vai agarrar. A caminhada é o primeiro ponto que você precisa fazer junto com a alimentação saudável, e se você está trabalhando com o pão de café e um 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 pão de café. Fabi, professorânda FIA, professor & professor, professor Wolv e professor de Iván, professor líder do coaching ж have um pão de café, hijo e professor desde dia a dia, he incluido o pão de café, beijo, mamma, 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 e theatrical Apenhas, professor e professor pela rosa por isso, professora Ingrid, professor e professor Значит, professor redução de líquido é uma doença redução de líquido é uma doença desculpa, meu microfone não está ligado, eu estou tossindo vou desligar aqui, viu sou eu, Maria Aparecida acho que é Deus, né redução de líquido é uma doença não é retenção a retenção, você está dizendo? a retenção, né retenção, né, você falou retenção de líquido retenção, é gente, a retenção também interessa a gente perguntar sobre a retenção de líquido porque muitas vezes a pessoa, ela confunde a gordura corporal com retenção de líquido certo? extremamente importante por quê? a retenção de líquido é quando você tem um líquido no extracelular não está se a gordura está treinando aquela gordura e você está ficando puxada não é gordura é tanto que quando você começa a tomar muita água e afastar o tipo da gordura tem a pessoa que perde o peso no extracelar por quê? porque aquela pessoa ela não está com gordura ela está com retenção de líquido tem que muitas vezes esses chás de pessoas que dão chato onde está uma treze da noite por dia não é por causa que ele está com gordura não é isso é porque muitas vezes se fez ação rápido em você é porque você tinha retenção de líquido e naquele chá tinha algumas ervas que estimulasse a queima a queima a estimulasse o sistema de líquido para reduzir aquela gordura de líquido então um exemplo tem pessoas que podem fazer uma drenagem limpa que é uma atividade que a gente pode diminuir o impacto e ali tem pessoas que estão pesando por exemplo 63 quilos quando a gente termina de fazer a drenagem limpa a pessoa vai pesar de novo já não perdeu dois pesquinhos com uma massagem aí eu vou diminuir a massagem emagrecedora não é questão que a gente vai tirar gordura não é porque se aquela pessoa tiver reflexão de líquido quando eu faço uma massagem eu vou estar estimulando o sistema do impacto e aí ele vai sumir tudo aquilo que tem excesso de socorro que você vai trabalhar na vida e aí você consegue perder peso é por isso que a gente tem que tomar bastante arma gente alguém tá com microfone ligado tá dando diferença aqui quem é tá com microfone ligado não tem como não tem e aí a gente também a retenção a retenção não é uma doença é por muitas vezes a mal alimentação faz você repeter líquido por exemplo pessoas que falam do sal retene líquido o sal ele reta o líquido mais né o sódio ele se invita as células o açúcar que vai ser retene líquido então a sua mal alimentação faz você retene líquido certo mas então já é um começo viu Pedrina eu também estou com redução de líquido eu Pedrina também e eu aparecida o remédio também tem a ver professora com retenção de líquido professora o remédio também tem a ver com retenção de líquido dependendo do remédio dependendo do remédio tem a ver tem alguns remédios que estimulam assim a retenção de líquido tem pessoas que ficam inchadas por causa da medicação que retenem líquido vou dar um exemplo tem bastantes anos concepcionais que estimulam assim você ter retenção de líquido remédios ansiolíticos estimulam que a pessoa desenvolve a retenção de líquido retenção ansiedade depressão para dormir ou você faz com que você retenha a retenção de líquido então está explicado mulher você vai dormir eu estou me remédio para ansiedade professora eu tomo remédio para ansiedade com certeza uma atividade difícil é para você ter noção como nosso peso vai ter uma atividade Gente, eu tava em casa Isso é quase nada Eu comi o salgadinho, quando eu olhei pro meu pé Ele enxou Três vezes o salgadinho Três vezes mais do que eu Pra você notar como o sal é reanimado Como o meu pé Ele já passou no ponto de formatório Ele rendeu lido ainda mais Eu fiquei sempre enxado Justamente por causa Com o sal que eu venho O gerente Tem a questão Às vezes tem a questão Se é comida mesmo Se é comida mais forte Ou também pode ser Não, mas eu não vi nada Que fosse Carregado de fogo Não, mas não Não, mas eu não sei o que Mas não é uma contada O sal é reanimado O sal já não é bom Porque o sal Ele pode estimular A opção de se volta e volta Volta é uma doença E vai já Porque a gente consegue entender Nossa senhora Então o sal já não é bom Imagina que um arrependimento Joga pra se tomar uma coisa É Ou por exemplo Nem se toque E o sal Que você repete É bonito, né É Mas é Quando a gente fala Mas eu não vou comentar Porque as pessoas Querem que está enxado Quem está enxado Vai beber É algo saudável Que você vai enxergar E aí É E aí E aí E aí E aí A gente tá com a mulher da terra, não vai se mudar, exatamente, eu aprendi que eu não sei. Eu sou treinadora de saúde, mas eu fiz uma boa engenharia dos meus filhos do medicina, e eu faço e não fiz, eu faço a cirurgia do olho. Passaram seis meses que eu tenho uma gaçeta, feijão verde, não sei o que, e você viu? Eu disse homem, pô, mas não tem nada mais não. Aí eu não sei, mas eu não sei, às vezes não é nem, é mais o que isso coloca. Então, tudo mais difícil, isso é pouco claro que realmente faz o que você fez, mas não é cheio aqui, não. A graça da carne de boca é bem pesada, é marona, é tanto que se você comer, ela estoura rápido. Você tá com rafa, ela estoura bem, é muito chato, é muito chato, é muito chato, é muito chato, é muito chato. O chato é uma coloagem, é muito chato, é muito chato, é muito chato, é muito chato com a coloagem do cérebro. Ah, a minha filha é de verdade, não é tudo chato. É, eu estou me enriquecendo, é muito chato, é muito chato, é muito chato, é muito chato, é muito chato. Pronto, o chato é um chato é um chato no cérebro, então, o dedo desenvolveu o corpo que ficou com o estúdio. E foi curado, aí ele passou um tempo sem querer tomar mais a educação, e aí depois de um tempo, ele se tornou muito mais curado, achou que estava bom, que já fez curado, e aí depois, dez anos depois, ela não passou, não passou mais nada a pé, já foi novo, que foi desenvolvido, foi desenvolvido pelo papel de amor. E aí, depois, todos, eu não estou me sentindo, eu não sou muito mais curado, e aí nós não conhecemos, hoje eu não estou me sentindo aqui, eu não sei se não, quando eu me sou, eu estou me sentindo aqui, eu acho que era um pouco mais curado, eu estou me sentindo aqui, eu não estou me sentindo aqui, eu não estou me sentindo aqui. Por isso, se melhora a causa da vívida, nossa querida, eles estão me perguntando se não, eu disse, eu disse, é a gravidade, é a gravidade, é a gravidade, é a gravidade, e é, é muito bom, o coração, para perder, para eles, para eles, para eles, para eles, eu já, não vou tomar o resto mesmo, estão de 12 calorias, afimaria, acho que isso é mito, viu, eu acho que isso é mito, eu acho que isso é mito, acho que é mito, é porque eu estou tossindo muito, aí eu tenho que ficar tampando o microfone, eu estou na dói, eu estou tossindo muito, vou desligar, vou desligar o microfone aqui, nada, já se lê de botar muita novinha no chão, já se lê de botar muita novinha no chão, já se lê de botar muita novinha no chão, viu, minha filha marcha aí, para voltar, voltar, para aquele lugar, aí, aí, é, 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 isso, sexólogo, pode, pode sim, tchau, senhor, há, é, 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 não, eu acho que está com o microfone, não funciona, é, é, mas, Olha, a gente está mostrando, viu, que ajuda. A gente está acurrando, por exemplo, ali. Ajuda a você na derrubar. A gente está dando o tempo, ali. Ei, terapia. Está escutando ela aí, viu, por favor? Não fala essas coisas para a Jalf Leida, não, pelo amor de Deus. Deus, pelo amor de Deus, é o quê, hein? Não existe, hein? Não fala essas coisas para a Jalf Leida, não. Não fala essas coisas para a Jalf Leida. Gente, então, a gente vai falar agora sobre revisar o convívio sobre os benefícios da atividade para contadores de deficiência. A gente sabe que as pessoas, como eu tenho, qualquer tipo de limitação, a gente não pode subjugar e achar que eles não podem fazer nada, né? Que eles não conseguem fazer nada. É o contrário. Eles não conseguem muito mais do que a gente possa imaginar. Então, é o contrário. que está limitado à sua deficiência. Não. Hoje em dia não existe mais isso. É tanto que imagina aí as várias olimpíadas que mostram o quanto eles são capazes de superar até os seus próprios limites. Então, muitas vezes, eles estão só precisando de alguém para dar aquele furrãozinho para literalmente eles começarem a fazer alguma coisa. E aí nós temos que estimular a deficiência e autonomia a dificuldade física para um patrão de necessidade especial. Melhora a socialização, a autoestima e a autoimagem. Melhora a sensação de sistema circulatório, respiratório, digestão, refazor e espreitou. Melhora a força e a resistência muscular. Melhora o reconhecimento tão puxado como cirúrbico. aprimora a coordenação doutora e proposta a melhor qualidade de vida. Tudo isso aí, com um deficiente físico, ele começa a praticar em parte de três anos, né, de benefício, sabe? Porém, para uma pessoa, né, literalmente, começar a praticar um tipo de exercício, ele precisa ser inseguro, né? Porque, por exemplo, se eu não enxergo, e eu vou começar a correr, eu preciso ser inseguro. Eu preciso que alguém esteja do meu lado para ter confiança, né? A intensidade sempre deve ser leve. Eu nunca também posso puxar aquela pessoa no primeiro momento e colocar para fazer uma atividade que ele nunca fez, exigindo o máximo, né, e ser sempre devagar, leve, refeitando o limite dele. A praticar os exercícios, né, tanto que a gente vê bastante os, além da minha cocheira, os ciclistas adaptados, né, as pessoas que são cadeirantes, que eles dão um tanto de bicicleta com as mãos, né, fazendo um movimento com as mãos. Isso é muito bom, por quê? É uma adaptação colocar a bicicleta para que ele continue assim, né? E é o dia do patrinho. Muitas vezes o patrinho tem que ser tido ou de um amigo ou até mesmo de um dia de uma pessoa para ajudar. Mas vai ter um dia de um dia. Tem um dia de um dia? Sim, também tem. É um dia. Então, só as inscrições indicadas. O chão dizer que não tem condivicação, né, a não ser que o médico encontre a pessoa por algum problema, tem algo pra dizer que não possa. Porém, o leve de opções para a pessoa se encaixar em uma habilidade de um exercício físico, uma habilidade de uma modalidade, são tremendas. Então, a gente atua a inscrição, de corrida, ciclismo. Se vocês observarem, cada um aí é, é, na verdade, é um deficiente. Então, não tem os membros, é, dirigente pessoal, cadeirando, cadeirando, fazendo suação, ciclismo, dança, né, e ao outro lado, é, faz rupturas, esportes coletivas, então, são vários exemplos que a gente tem ali, né, que fazem com que ele saia no seu detalheismo e comece a praticar vários modos a lidar de acordo com a sua deficiência, certo? Então, aqui no Natal mesmo, tem vários grupos, né, de pessoas com mesmo cliente e praticam atividades de cidadania e ciclismo e que até completem, né, aqui no Natal, como se não dá, se faz, mas se faz, se faz o Natalense portuguário e já vai para o sete, a medalha de ouro para a solução do portuguário. maravilhoso, lindo e lindo, né? Um, lindo e lindo, né? Uhum. treino e equilíbrio, né? A gente viu, recentemente, a gente já treinou o equilíbrio aqui e a gente viu quanto é importante a gente manter esse, o nosso corpo em equilíbrio, sempre em função de treinamento e o equilíbrio, ele é a capacidade de uma pessoa perna e se ereta e firme quando ela está parada ou em pé, né, andando ou parada, fechada ou de novo. E aí, a equilíbrio que a perda da capacidade de se livrar, ela pode aumentar os riscos de queda e levar o equilíbrio da doença cuidada quando ela é matura, né, e a gente precisa ter muito cuidado aí com esses detalhes. Então, a gente viu que 16, não aguarde esse 1% das pessoas que praticam o treinamento e que eles vão me evitar aí apenas, né, porque se eu sou uma pessoa meio equilibrada, eu não vou cair por tanta facilidade, eu posso até avançar, se cair e educar, né, não vou parar de ver, eu não gosto de falar, mas eu entendo. Quando a gente também vem de resistência, a gente também falou agora recente sobre atividade aeróbica e anaeróbica, né, a gente viu que a atividade aeróbica é quando a gente trabalha quando se serve você não vem recentrado. e aí a gente viu que o treino aeróbico precisa ter muita resistência muscular por muito tempo, né, e aí a gente trabalha vários grupos musculares, trabalha com oxigênio, com geração de energia pelos músculos, e aí os exemplos que a gente tem é ciclismo, natação, organização caminhada, né, são as atividades caras mais práticas, e isso também, também. já a atividade aeróbica pelo outro lado, a gente sabe que é uma atividade curto prazo, atividade curtinha, é um tempo diminuído, porém, atividade de explosão, você tem que dar o seu máximo em um tempo pouco, um tempo pequeno, atividade aeróbica não, é longo tempo, tem muita resistência porque o tempo é grande, né, 100 metros, né, já o anaeróbico não, o anaeróbico é explosão, pouco tempo e eu tenho que dar o meu máximo, né, a aeróbico, a aeróbico, né, e aí nós temos, corriga de 100 metros, que é uma letra pequena, mas eu tenho que dar o meu máximo naquela corrida, a nossa abelha, o Edson, o Alonso, tem o que? Pode, pode, pode também ter explosão, eu tenho que dar o meu máximo para o seu dono de saúde, né, os cuidados com o treinamento aeróbico, né, tem que ter cuidado com os idosos, quando eles foram de casa, tanto o aeróbico quanto o anaeróbico, mas os idosos eles tratam muito mais a aeróbico do que o anaeróbico, porque nem o papel de idosos eles se desplosando, né, é bem mais complicado, mas o aeróbico sim, que é a caminhada, é dançar, é uma bicicleta, é piscina, é a sotação, né, isso, e aí nós temos aqui, os idosos, eles se prestem atenção na questão da hidratação, porque o idoso, eles se desidratam, tem uma facilidade de desidratação muito alta, né, às vezes, às vezes, eles se comportavam, um tênis confortável, vão estar leve, é feita muito paciente, eu também não posso vir para o paciente, correr, a gente morar sozinha, sabe que ele nunca nem caminhou na frente do carro, né, então, fazemos duas voltas ali na braça, fica que já está óbvio, para que ele, a empresa de carro, certo? Crianças, é extremamente importante se correr, brincar, pular, andar de bicicleta, nadar, tudo é muito importante, a criança, ela precisa gastar energia, né, e sobre dois dias, que tem uma inseribilidade cada vez maior, e essas crianças precisam gastar aquilo que está acumulado, né, então, ó, a equilíbrio, a equilíbrio, o tempo e a duração que vai me dizer é a criança, que vai me dar uma hora uma criança que está comendo, não tenho, mas, quem vai me dizer o tempo e que ela comenta é ele mesmo, né, quando dá, eu não sei, eu sou, eu não se relaxa, depois eu vou entender outra coisa, certo? Dúvidas? Não, eu não, professora, eu vou ter que sair, que vai começar já já a prova de Miguel, viu? Aperteça. Aperteça. Tchau. Tá, obrigada, tchau. Gente, agora o que eu vou fazer, né, vamos ver aqui, vou matar o estudo dirigido para a prova, vocês vão se rever, certo? E quero responder, eu já estou corrigindo aqui, para a pessoa que vêm se deixarem aqueados, para a prova, é tudo isso, é meu, alguém aí tem, alguém aí tem, está perdendo de folha, ou é? Tá bom. Alguém mais? Já vem, 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 vai fazer o que, professora, que eu entendi? Ah, gostosa. Grave. Grave. Deixa eu te ver, gata. a bicha abusada. Tá poderosa, viu? Tô morrendo. Sou eu, mulher, tô quase morrendo. pedrinha morrendo aqui. Quem? Pelo menos, está aqui a tarde, pedrinha? Vai, 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 vamos, vai, revisão, para a dor. É, tô só, só, e cansado. Gente, vocês que estão, quando eu terminar de escrever aqui, eu tiro a foto, e vocês, é, escrevem para vocês, agora eu posso lá, eu vou passar. Essa prova, quem dá em casa, vai fazer em casa, é? Não. Vai sair da rede, vai ensinar. Quem não pode vir, vai ser liberado, para todo mundo vir. Por quê? Porque nós podemos dividir, em outras salas, para todo mundo fazer a prova. Nós temos salas disponíveis, mas a gente pode dividir vocês. Quem não puder, não quiser vir a rede, professora, professora, eu não estou, eu não estou confiando de vir ainda, eu sou do grupo de risco, eu não quero sair de casa ainda. O que é que vai acontecer? Vai ter que ligar para o CNA, e agendar um dia, para eu fazer a prova sozinha. Certo? Mas não vai ser liberada a prova, para ser feita em casa. No dia que estiver confiando em mim, vem, faz a prova. Tá, eu vou. Eu vou que eu vou falar. Nesse caso, quem estiver doente, tem que ter que ir atestado? Você estava aonde? Vai tomar um banho. Onde você vai chegar? Não, 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 Você está aonde, são a interferência aqui. Gente, tá? Eu vou fazer a chamada, tá? Pra me botar perto de vocês. Só tirando uma dúvida, vai tirar a foto e botar no grupo, não é isso, professora? A primeira pergunta é, o que é psicomotricidade? É, ok. Tchau. 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 E aí 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 Professor aí A senhora já colocou no grupo O que a senhora colocou aí no quadro? Coloquei no grupo Não apareceu não, professor Não apareceu não Eu fui lá agora no grupo e não vi não O Flint não Eu acho que ela não colocou não No grupo que eu tô não Eu também não tô vendo não Não apareceu não Eu coloquei no grupo errado Desse jeito fica difícil Cadê o grupo? Eu não sei se eles fizeram certo Pronto, já foi Obrigado, professora Pronto Continue fazendo a chamada Professora Liga a Jato Que eu mandei um beijo pra ele Ele tá me ouvindo Quem é? Deusinho Ele ama Ele ama Jace um abraço bem grande Viu gata Eu também Ela está online. 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 Ela está online.